Eu sempre faço esse pedal, velho, dia de Natal, dá muito vento, pô, tô pedalando contra o vento, é a pior coisa do mundo, ainda mais meio dia, eu sei mais, olha a lua que tá, pai, sozinho sempre, pai, pedalando. Vou falar por aqui, mas que dia bonito, viu, treinar no lugar desse, ué, mano, que é isso, pô, o que você tá esperando pra treinar, pô, na real, na real, que vibe, assim fica fácil, pai, não importa se é meu dia, mas olha, que visual, temos que ser grau, obrigado. Surreal, essa parte aqui, pô, é, pô, quando fica pouca água, fica bem bonita, Fica cheio demais a praia, pô, domingo de Natal também, né, queria o quê? Eu falei que ia começar a fazer vlog, então esse é meu primeiro vídeo, vlog da praia, pela praia, não sei o que falar, né, mas vamos lá. O meu dia, véi, solzão, tá um dia lindo, pô. Natal, né, todo mundo na praia aqui, todo mundo de ressaca, né, bora, pai, já fui conhecido já ali, hein, tô virado deputado, meu irmão, passei agora o moleque, ele do bairro falou pro meio, tá muita gente, pô, o outro trabalha a semana toda, domingão, pra praia, né, acho que tá um dia lindo, pô, pouca pessoa correndo aqui, o povo andando de bicicleta, isso aí, tem que ser uma de saudável, sinal do ano, tem que queimar, pô, porque o meu ontem, esse ano de Natal, pô, foi um Natal pesado, viu, pesado, pô. Olha o magno, tá bonito. É gente, viu, gente demais, viu. Será que tem gente? Será que tem gente? Será que tem ninguém, não? Olha o todo jeito que tem na praia, o time, o todo jeito que tem treinando, ninguém, apenas eu. Aqui é essa parte de ciclovia aqui. Fazer umas barrazinhas. Olha quem tá treinando, olha. Olha os pombo tá treinando, pô. Oi, fã. Aqui é a praia. É isso que eu falo, mano. Tá cheia. Tem que tá no foco. Qual é a desculpa pra você treinar, cara? Não tem desculpa. Se eu aprendi esse exercício aí, mano. Eliminar essa paisagem. A pessoa tem que treinar, ter prazer e amar o processo. Não é ficar se matando num processo. É amar o processo e treinar. Assim as coisas fluem, assim os resultados vêm e é a vida. Assim que é. Aproveitar. É isso aí. 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 É isso aí, pô. É isso aí. 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 Eu não sabia não. Tá fechando a rua fechada aqui. Eles fecham a rua. Desde domingo eles fecham a rua. Aí fica o tiro. Pra passar, brincar. Top, véi. Madeira, olha aí. Eu acho que a noite abre aqui. Mas se bater sem likes eu volto pra cá. Viu? Fortalece aí o canal. Eu vou postar tudo. Vou postar vlog. Vou postar sobre treino, sobre luta. Tudo que eu faço na minha vida. Vou postar aqui agora. A parte da rua fechada aqui. Que é a cadeira mais conhecida em Maceió. Todo mundo faz fila. Isso aí já tem um tempão já. Viste, é bonita. Olha, tem um negócio de brinquedo aqui de criança. Muito bonita essa parte da rua fechada, viu? É, mas essa parte aqui... Olha. Que a noite deve ser bonita, viu? Mas... Só se bater os 100 likes. Se bater sem like nesse vídeo, aí eu faço outro. Bora, se inscreve no meu canal. Compartilha esse vídeo aí. Quem você acha que vai gostar do conteúdo e é isso. Vamos voltar, né? Eu preciso voltar, porque o meu celular tá descarregando já. Eu ainda tenho a subida da Josefa de Melo, que é uma das piores. Ali pra subir é ruim demais, viu? Vou até abaixar aqui a marcha. Vou até abaixar aqui a marcha. Essa é a famosa ladeira da Josefa de Melo. Esse é grande, viu? Então, né? Esse vídeo aqui eu vou contar como é que eu ando sem as mãos. O porquê de andar sem as mãos. Perceba o porquê. Vira a câmera pra mim. Então, eu aprendi a andar sem as mãos. Quando eu machucar o meu ombro, eu tava... Primeiro ganhando meu campeonato de faixa branca. Ganhei e tal. Tava animado. Aí eu treinava muito Jiu-Jitsu. Treinava três vezes por dia Jiu-Jitsu. Três vezes. Manhã, tarde e à noite. Manhã, tarde e à noite. Musculação também. Aí o que acontece? Tava num ritmo muito bom e tal. Animado. Ganhou a primeira competição, né? Você perder três competições seguidas e ganhar a primeira. Você porra. Enfim, né? Você anima sempre. Treino todo dia pegado. Eu machuquei o meu ombro. Nessa que eu machuquei o meu ombro, eu fiquei. Não posso fazer os exames e tal. Bate uma bad, né? Deu passageiro pra tentar voltar e não é a mesma coisa. E nesse dia eu vou pra faca. Quando eu decidi ir pra faca. Corri atrás dos procedimentos e tal. Fiz o meu exame e tal. O que eu perdi a gente falou. Você vai fazer a cirurgia do ombro. Aí eu toquei nisso. Vamos fazer a cirurgia do ombro. Tal. Mais uns meses, né? Pra arrumar. Pra fazer os exames e tal. Aí consegui fazer a cirurgia do ombro. Quando eu fiz. Quando eu fiz a cirurgia do ombro. Eu fiquei. Como é que tu falou. Você tem que ficar. Duas semanas de repouso. Quarto dia eu já tava andando de bicicleta. O braço não podia virar assim. Tem que ficar reto assim. Aí eu fui andar de bicicleta. Botei o fone. E fui andar. Pra andar das melhores coisas. Eu perdi o medo de andar sem as mãos. E ganhei muita confiança. Andando sem as mãos. Se bem que andar sem as mãos. Tem que ver se o guidon tá. Não tá pesando tanto pro lado. E olha. Tá de boa. Vai se pesar muito pro lado. Vai pra cá. Aí você puxa pro lado. Quem tem a armada não entra não. Sem a instrução do profissional. Sem a instrução do profissional. Não entra não. Tá pelo no meio. Escolvi, irmão. Tem esse babaca aqui em Marceão. Sempre tem. Vou voltar a instrução. Aí. Beleza. Consegui aprender a andar sem as mãos. E isso tipo. Eu que pedalava acho que. Quando eu fiz a cirurgia eu acho que eu fiquei o quê? Pô. Eu acho que mais. Quatro vezes por semana. Pedalava. E sem as mãos. Porque. Foi um processo muito lento a minha recuperação. Então é essa a história. Aprendendo a andar sem as mãos. Porque eu fiz a cirurgia do ombro. E eu aprendi na marra. E era uma resenha porque tem que trocar de música. Eu apertava aqui no aplicativo. Qual a outra mão né? Com essa mão que eu tô segurando aqui a câmera. E essa mão tava travada. Eu apertava aqui e segurava. Bota tal música. Bota tal música. Aí pegava. Mas essa é a história. E tamo junto hein. Ainda tá aqui na ladeira. Não tô subindo ela. Ué. É filtro. Isso aí. Que que é mau processo. Desse jeito. Acima. Agora entra continuar. Vamos ver o que mental é chatão. Vamos lá e mais vamos ver o que mental é chão. Vamos lá. K influence буде. Vamos lá. Vamos lá.